A Arte de Ser Feliz Cecília Meirelles Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Hum, era uma época de estiagem, de terra esfarelada e o jardim parecia novo. Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e em silêncio e atirando com a mão umas gotas de água sobre as boas. Não era uma regra, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros e meu coração ficava completamente frio. Às vezes abro a janela e encontro jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espécies. Havisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo mundo. Gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com os batais. Com boletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do lar. Marindondos que sempre me parecem personagens de nova divina. Às vezes um galá, às vezes um avião no mar. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, nos dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante das minhas janelas. E outras, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim.